5 Exercícios Simples para Aumentar Seu Bumbum Rapidinho Bumbum miúdo e achatado? Cheio de celulites e mole feito uma gelatina? Diga adeus a isso tudo! Veja agora como resolver esse problema de uma vez por todas. Experimente fazer esse treino por 7 dias. Você simplesmente não vai acreditar no que vai acontecer com o formato dos seus glúteos. Os resultados dos primeiros 7 dias são surpreendentes, mas se você quiser ter resultados progressivos e consistentes, eu sugiro que continue treinando glúteos o ano todo, por pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, em dias alternados. Quantos dias você costuma treinar glúteos por semana? Responda nos comentários, ok? Agora se prepare que já vamos começar. Inscreva-se, caso ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está precisando. Inscreva-se, caso ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com o formato dos seus glúteos. Se inscreva-se, caso ainda não for inscrito, Inscreva-se, caso ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com o formato dos seus glúteos. Inscreva-se, caso ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com o formato dos seus glúteos. Inscreva-se, caso ainda não for inscrito, Inscreva-se, caso ainda não for inscrito, O que é isso? 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 O que é isso?